Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta aí hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu e o Quetzal. Normal né galera? Oxe, o que aconteceu? O que é? É pra pousar tio, não é pra ficar voando que nem tonto. Vamos lá, deixa eu pousar aqui. Vamos descer por aqui, eu quero ver o que tem nesse drop cara. Normalmente drop assim, tem sempre coisa... Tá vindo só carne cara, e fogueira. Tá vindo bolsinha de água. O resto eu vou deixar aí galera, o resto eu vou deixar aí. Vou dar um rolê com o Quetzal galera, hoje não tem muito o que fazer no server né? Então vou dar um rolêzinho cara. Vou dar um rolêzinho, ver o que tá pegando. Sorte que ele é rápido pra caramba né galera, esse Quetzal aqui. Olha aí. Meu Deus do céu, é muito rápido. Quem sabe eu acho algum bicho aí interessante pra tatamando. Cara, tá quente hein. Tanto aqui no jogo, quanto na vida real cara. Tá muito quente. A temperatura aqui, nem sei quanto que tá, mas tá no nossa. Deixa eu ver aqui. Ah tá. Não, beleza galera, é o seguinte. O calor tá demais, a gente tá sofrendo com isso. Não somente o jogo, mas sim a gente aqui também. Cara, tá dando uns 40 graus. Ou eu tô exagerando. Tá muito grande. Nossa cara, tem um espino ali cara. Olha lá, como se doma um Pelagornos. Cara, eu vou descer aqui pra tomar água cara. Espero que esse espino não venha em cima de mim. Espino, fica aí cara. Tô esperando ele vir. Isso que é bonito né galera. Ah, ele virou. Ótimo. Se ele virou. Tomar água rapidão. E vamos de novo pro... Pro Quetzal. Deixa eu ver aqui galera. Deixa eu ver qual que é o level desse espino aqui. Só pra matar a curiosidade. E eu vou ver muito esse espino. Ah tá. 120 cara. Vai dar pra tentar tomar ele cara. Que tal. Vamos tentar. Deixa eu ver aqui. Eu tô com a flecha. Eu tô com tudo no jeito aqui. Nossa. Pegou, pegou. Show galera. Tá pegando certinho. A gente pegou no Quetzal agora. Ah mano. Não é pra fugir não tio. Não vai montar não cara. Não. Não é pra demolir não cara. Monta aí. Ela não monta cara. Não deixa montar cara. O que que tá acontecendo? Bugou? Bugou o bagulho aqui cara. Aí. Agora foi. Ah. O espino tá ali cara. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ir bem no pescocinho dele ali. Pera aí. Ah mano. Vai mata logo o espino. Mata logo. Isso. Mata logo. Mata logo. Vai mata o espino. Vai tio. Mata. Dá uma bocada. Só faltar deitar a hora que eu tiver. Vai vai. Mata. Vai mano. Ah mano. Agora ele atacou o... De morfodon cara. Vai mano. Ataca o espino. Acaba com ele espino. Ah mano. Tá de brincadeira aqui. Vai mano. Ah mano. Sai daí tio. Aê. Vaza daí. O que que tá acontecendo ali cara? O que que tá acontecendo mano? Não mano. Onde é que você vai espino? Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que descer aqui. Aê. Vamos lá. Espino tá sangrando galera. Tá sangrando. Vamos lá. Ah mano. Tem alossauro ali na frente cara. Ele tá indo direto pros alossauros cara. Olha lá mano. Eles vão ir pro alossauro. Os alossauro vai arrebentar com ele cara. Olha o espino loucão cara. Pior que tem um com a costa de fogo lá. Tem um alfa ali no meio mano. E agora? Não adianta nem eu tentar lá. Vamos ver. Olha lá. Tem um alfa no meio cara. Espécie fêmea. E aí. Como é que eu faço? Ah mano. Já era o espino. Nossa velho. Ah não curti não galera. Não curti não. Deixa eu ir aqui. Cadê ele? Vem cá espino. Eu quero trazer você pra mim. Vem. Vem cá espino. Aqui ó. Chega aí. Chega aí. Arranca o espino. Aqui ó. Cara. Espino. Mano. É isso mesmo cara. Vamos lá. Deixa eu subir mais um pouco. Dá a volta aqui. Dá a volta aqui. Subir mais um golinho. Aê. Pronto. Deixa eu ver aqui. Agora. Tartaruga tá dando um pau nele cara. Ele não vai deitar cara. Que espino chato. Olha lá cara. Ele sai correndo feito um retardado galera. Vamos ver se ele. Tá difícil hein. Carinha. Tá difícil de tomar você. Tá correndo na tartaruga velho. Aí. Isso. Essa localização que você tá. Show de bola cara. Tira a cabeça da frente ô doidão. Ah. Você tá de me enganar. Que você vai ficar olhando onde é que eu vou mano. Caramba velho. Esse espino tá difícil hein. Agora ele vai tentar atacar a tartaruga. Duas tartarugas. É isso mesmo? Caramba velho. Olha que espino chato irmão. Galera. Dá dica aí cara. Pode dar dica aí. Que eu quero saber como é que tamo esse bicho aí cara. Vamos lá. E aí espino. Qual é a boa? Galera. Galera. Nunca vi um bicho tão chato igual esse espino cara. Pra tartarman. Olha. Ele bugou na pedra aqui ó. Correu. Vagabundo. Ele bugou. 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 Ele tá correndo quer dizer que ele tá caindo velho. Vamos. Vamos. Caia. Caia doidão. Caia doidão. Caiu, 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 caiu. Deitou. Agora eu vou descer aqui galera. Eu não tenho prime galera. Espero que não venha nenhum bicho me atacar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai dar aqui as carnes que eu tenho. Deixa eu ver. Vamos cair aqui. Deixa a fome dele cair bem. Ah, tem carne aqui velho. Vamos ver se vai dar. 20 carne. Vamos lá. Vamos colocar a carne lá. Opa. Dá a volta aqui metralha. Galera. Foi tenso velho. Só que também o bicho. Olha o bicho. Oxê. Ah, tá. Olha o life dele, Joe. Olha o life dele, mano. Olha o life dele, cara. O life dele quase foi embora. E a fome dele tá demorando pra cair, cara. Deixa eu ver. É, a fome dele tá demorando. Vixe, velho. Eu vou ter que ir atrás de prime, mano. Vai ter jeito. Tem um bicho ali pra farmar, não tem? Tem alguém ali de piteiro, cara. Deixa eu ver aqui. Tem alguém de piteiro ali. Sand prime. E aí, como é que faz, cara? Como é que eu faço, velho? Ah, tem alguém dando dano ali no canto. Olha lá, galera. O pessoal tá embrasado aí no server, cara. Deixa eu ver aqui. 27 players, cara. Conectado. Será que eu vou conseguir tomar esse bicho aqui, galera? Ele comeu uma carne só. E quanto que subiu? Nossa, subiu nada, cara. Ele comeu mais uma aqui. Ele vai precisar comer mais umas 20 carnes. Deixa eu pegar umas primers lá pra ver se melhora. Vamos ver. Se ninguém matar, né, cara? Vamos lá. O pessoal acha aqui. Aqui tem prime esse bichinho. Dá prime, não dá não, galera. Se ele desse mais dano, eu ficaria contente, né? 66 de dano, só esse quadro só dá. Vamos lá. Vamos matar. Vamos ver se a gente consegue aí. Esse bicho só empurra a gente. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Ah, tá sangrando. Tá bugando, galera. Desculpa aí, tá bugando. Tem o que fazer aqui. Ah, com 66, até que tá arrancando bem, cara. Será que esse bichinho bugou, cara? Vamos levar ele, cara. Não levou? Olha lá, o pessoal pedindo pra eu pegar a primers. Olha lá. O tio fuzila, cara. Deixa eu dar um sim aqui. Fica mais fácil aqui. Vamos lá, galera. Vamos pegar a primers aqui. Vamos lá, galera. Vamos pegar a primers aqui. Deixa eu ver aqui. Tá lá, galera. Tá sangrando. Quetzal assassino, galera. Galera, Quetzal assassino. O que aconteceu? A estamina caiu? A estamina. Deixa eu ver aqui. A estamina subiu de novo. Vamos lá. Vamos lá, continuidade. A estamina caiu, cara. Eu nem entendi, velho. O que aconteceu. Cara, eu acho que eu vou descer, mano. Deixa eu ver aqui. Pegar Pyke. Vai, vai, vai. Opa, peguei. Pegando o prime. Pegando o prime. Ae, tenho 13 prime aqui já. Já vai me ajudar, galera. Deixa eu correr lá, pô. O fuzil, ela tá dando apoio aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Corre, corre, corre. Vamos ver, cara. E aí, galera. Colocamos as prime aqui, cara. Colocar as carnes também. Vamos ver se rola alguma coisa aqui, galera. Que o fuzil, ela tá dando apoio aqui, cara. Nossa, mano. Olha lá, ele comeu. Espero que dê, mas eu não vou. Não vou pegar e colocar coisa aqui, não. Deixa eu ver. Eu não sei se eu liberei a despina aqui. Deixa eu ver aqui. Olha lá, quem achar um piteiro é dele. Deixa eu ver. Best R. Deixa eu ver se é esse. Ah, não. É do tio Fuzila. O tio Fuzila já tá na área aqui. Cadê o tio Fuzila? Ó, macaquinho, macaquinho, macaquinho. Não, o macaquinho sai correndo, velho. Louquinho. Galera, mas é o seguinte. Eu tô tomando esse espino aqui. Vou mostrar pra vocês que o negócio aqui demora um pouco também, cara. Vamos ver quanto tempo vai aqui. Cinco minutos pra estragar essa Prime aqui. Cinco minutos. Então, em cinco minutos ele tem que comer pelo menos mais uma Prime. Vamos ver se ele vai comer, né? Espero que coma, né, cara? Se ele comer uma Prime, eu acho que vai... Ele dá preferência pra Prime, né, galera? Os domadores aí de bicho aí, que estão de plantão. Vou pôr o tio Fuzila aqui, ó. Olha lá. Tá quase, cara. Tá quase. Quase me deixando sem paciência. Pior que... Torpor dele, galera. Tá indo bem, cara. Deixa eu ver aqui. Ó, a fome dele tá caindo. Não sei quanto que a fome dele tem que cair. Ó lá, já foi mais da metade. Então, quer dizer, tá meio a meio. Vamos ver se nesses cinco minutos a gente consegue alguma coisa. Deixa eu pegar um pouquinho de Narco Bear. Vamos ver se... Pelo menos, se der algum problema aqui, o torpor dele não vai cair, né? Né, galera? Pelo menos fica mais fácil, né? Deixa eu ver aqui. Tomar um Espino, galera, ele é bom. Porque ele é muito rápido na água, cara. Então, isso aí ajuda demais. Demais mesmo. Então, pra quem quer um bichinho... E eu saí despreparado. Vocês viram, né? No começo do vídeo, vocês viram que eu saí totalmente despreparado. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O tio Fuzila tá perguntando se eu vou precisar de mais. Obrigada, não. Obrigada, não. Obrigado, né, metralha? Obrigado. Deixa eu ver aqui. Ela tá pra cima da metade aqui. Deixa eu ver. Deixa eu colocar só essas oito aqui. Só pra... Precaução. Deixa eu ver aqui. É, galera. Se ele comer mais umas duas ou três Prime, se der tempo, eu acho. Vamos ver se vai dar tempo. Temos três minutos. Foram dois minutos ele comer algumas Primes aqui. Olha o tio Fuzila aí, galera. Olha o tamanzinho dele. É baixinho, mas... Fiquei sabendo que ele dá problema. Olha lá. Eu reconheço o Quetzal que a Carol... Andou. Esse daí é complicado. Esse daí, vai lá pra você. Tá chonadinho, velho. Tá chonadinho ontem. Olha lá. Já comeu mal a Prime. E aí, galera. Mais algumas Primes que ele comer aqui. Já ajeita o lado. Deixa eu ver se eu... Se eu tenho a... A cela de Spino. Liberado. Deixa eu ver aqui, Spino. Não sei se é assim que escreve, mas vamos escrever assim. Tenho aqui pra liberar. Deixa eu ver. Mas eu acho que deve ser na Fabricator, cara. Deixa eu ver. É isso mesmo. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Ah, galera. Ah lá. Tá indo. Mais um golinho. O ruim vai ser levar esse bicho pra base, né? Vai fazer o quê? Ele tá com 98.5 de... De... De efetividade. Então vai ser bem bacana esse daí. Porque esse aí vai ajudar bastante. Deixa eu ver aqui. É, mais um... É, deixa eu ver. Subiu bem. Eu acho que mais duas Prime que ele comer... Já ajuda, galera. Duas Prime. Deixa eu ver aqui. Ih, algumas já estão estragando, velho. Ah, não estraga não, velho. Algumas estão estragando. Umas vai em um minuto. Mais uma Prime, galera, que ele comer. Deixa eu ver. Olha lá. Estragou 13 Prime, cara. Temos mais um minuto aí pra ele comer mais uma Prime e subir o Torpor dele. Galera, mas é o seguinte, velho. Vocês podem ver que o server está... Opa, deixa eu tomar água, cara. O server está uma delícia, cara. Então eu convido vocês pra eu estar jogando. E, mano... Sem... 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 Avacalhar, tá ligado? Venha pra curtir junto com o Tio Metrário. Que o Tio Metrário gosta de vocês, tá? Independente de quem seja, eu curto a galera lá. Estamos com 26. Metralha, como é que eu faço pra entrar no server? Cara, você vai adicionar esse cara... Esse camarada aqui, ó. Você vai adicionar o Metralha Gamer. Você vai vir aqui em participar. Participar do jogo. Pronto. Já está dentro do server, cara. Você já vai estar dentro do server. Falta mais uma Prime só, Dio. Só mais uma, velho. Só mais uma Prime. Vamos ver o que pega aqui. Vamos lá, rapidão, cara. Só mais uma que tu comer já... Até um minuto. Dá tempo. Ele vai comer uma Prime ali e vai subir pra um level bem ajeitado. Galera, eu tô pegando o Spino aqui só porque... Pra ver se eu consigo tomar alguns bichos sozinhos, né? Porque o pessoal, às vezes, fala... Ah, Metralha não consegue tomar bichos sozinhos, né? Quem sabe, né? Eu consigo tomar... Eu consigo tomar alguma coisa aqui. Vamos ver. Vai mais uma Prime aí pra ajeitar meu lado e já era. Tô na expectativa aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir aqui em cima. Ó, tô recebendo umas mensagens aí da galera. Depois eu leio. Aê, olha lá. Aê, espinão, boladão, velho. Vamos ver quantos level ele foi. O louco, velho. 178, Dio. 178, tá bom. Então segue eu aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Subiu... Agora subiu e sigam... Não, subiu... Vamos lá então, tiozão. Vamos lá pra base. Então, galera, é o seguinte. Eu vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito pra ajudar a gente na divulgação, tá? Porque é o seguinte, galera. Não importa quantas pessoas tem no serve. Não importa quantas pessoas gostam de mim. E aí a gente tá tentando fazer de tudo pra dar tudo certo, tá ligado? Aquele likezinho maroto, favorito. Tamo junto, é nóis. Valeu, né?